Olá, querido leitor do Portal A12, chegamos até você com mais um vídeo que o auxilie em sua caminhada de fé. Antes de refletirmos este vídeo, convidamos você para que siga o canal do Portal A12 no Instagram, neste endereço que você visualiza, arroba Portal A12. Neste vídeo vamos refletir uma questão que nos foi enviada por um leitor do Portal. Ele nos pergunta, Quando o padre diz, Eis o mistério da fé, respondemos em pé ou ajoelhados? Na missa, cada palavra, gesto e expressão se tornam oração. Como é importante entender que rezamos também com nosso corpo. Muitos são gestos que temos em nossa ação litúrgica, gestos de quem preside a celebração e gestos também da comunidade celebrante. O ponto principal da liturgia da missa é o momento da consagração. Por isso, os fiéis são motivados neste momento a acompanhar a consagração ajoelhados. Este é o único momento em que a liturgia pede que o fiel se coloque de joelhos. Nem para o momento da comunhão se pede que se ajoelhe. Algumas pessoas comungam ajoelhadas por questão de piedade pessoal. A consagração tem seu início no momento da epícrise, ou seja, quando o sacerdote invoca a força do Espírito Santo sobre as oferendas do pão e do vinho, para que se tornem o corpo e o sangue de Jesus. Neste momento, é comum o coroinha ou o ministro tocar o sino para que a comunidade viva mais intensamente este momento, que é o coração da celebração eucarística. Sendo assim, o momento em que se deve se colocar de joelhos na missa é o momento da consagração, que vai desde a invocação do Espírito Santo sobre as ofertas colocadas no altar até a acramação. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! O importante é entender que cada gesto que rezamos com o nosso corpo tem que expressar o significado do mistério sagrado que acolhemos em nosso coração. Por isso, muito mais importante que a postura do corpo é a atitude do coração diante do altar. Sendo assim, pessoas que tenham alguma dificuldade em ajoelhar-se por questão de idade ou saúde podem, no momento da consagração, permanecer em pé ou mesmo sentadas. Fica o nosso abraço fraterno. O pedido que ao ver este vídeo você o compartilhe em suas redes sociais deixe lá também os seus comentários. Também te convidamos para você se inscrever em nosso canal no YouTube e tenha acesso a todos os vídeos que como Portal A12 nós já produzimos. Deus te abençoe e que a Mãe Aparecida o ajude cada vez melhor a viver e a celebrar o mistério da Eucaristia em sua vida. Mãe Aparecida Mãe Aparecida Mãe Aparecida Mãe Aparecida